O sorriso do gato de Alice é um dos mais belos e ambíguos sorrisos da literatura universal e faz parte da nossa memória, porque afinal, quem não leu Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll? Quem? Você leu, não leu? Eu li, eu vi o desenho. Viu tudo? Até comprei agora nos Estados Unidos viajando, comprei o CD, laser, por causa disso, por causa da música. Quem foi que percebeu pela primeira vez que você tinha esse sorriso do gato da Alice, Gal? Não sei quem percebeu. Você percebeu? Eu acho que desde pequenininha eu percebi. Você sabe que eu estava vendo no outro dia uma foto minha com 6, 7 anos mais ou menos. Eu assim com um vestidinho bonitinho, assim com uma maninha fofa, numa posezinha assim deitada com a mãozinha e com o olho assim para... e eu já olhava para a câmera assim com o olhar já meio sedutor, assim já... Tinha uma intenção ali. Um cara de artista ali, eu estava olhando isso no outro dia, aí eu estava pensando, olha só, eu já tinha... A cara daquele gato. A coisa sedutora, né? Que é a coisa do artista, do palco e tal. E eu acho que o desenho da minha boca... A Caetano quando me conheceu em Salvador, ele esteve lá em casa, a primeira coisa que ele fez foi um desenho... Ele desenha bem, Caetano, ele fez um olho assim, ele fez uma boca, minha boca, porque ele ficou impressionado com o desenho da minha boca, que era diferente do comum, né? Das bocas comuns. Então, foi Caetano assim, um cara que primeiro me fez prestar atenção na minha própria boca, na diferença que ela tinha das outras. Mas o sorriso eu fui descobrindo aos poucos com o palco, eu fui descobrindo que o meu sorriso é uma espécie de imã, é um imã sedutor, não é? Ele atrai, ele tem uma sedução e tem pessoas que tem o sorriso sedutor. Chico Buarque tem um sorriso, um sorriso terrivelmente sedutor, né? O próprio Caetano tem, Betânia tem. Tem muita gente que tem. Você tinha uma piscina com a boca, com a sua boca? É, eu tinha, eu morava numa casa na Barra, quando me mudei pra lá, a piscina ainda não estava pronta, e eu tive um sonho, que a água, a piscina pronta com a água azul, lindíssima, e a minha boca vermelha assim, no fundo da piscina. Aí eu resolvi fazer, aí fiz. Ficou bonito? Ficou bonito, eu vendia a casa. Eu teria medo de nadar nessa piscina, ser engolida por essa boca? Você vendeu a casa? Você não sabe mais o que aconteceu com a boca? A pessoa que comprou sabe que é só a boca, óbvio. Sabe que é a minha boca e disse que ia manter a boca, eu não sei se ela ainda está lá.